E aí galera, beleza? Então, hoje eu vou estar fazendo um teste de baixa luminosidade comparando a potência de baixa luminosidade da Canon 5D Mark III e a Mark II Estou usando os mesmos settings F4, Shutter Speed 1 sobre 30 e o ISO 2000 É, é um pouco louco, mas vamos lá Então, falou Então galera, como vocês podem ver Nós temos um wide angle shot com uma 24-105 De ambas as câmeras no mesmo lugar Os settings vocês já sabem Eu dei uma ampliada aqui de umas 4 vezes Tá a 400% O size deles E, cara A Mark III está dando um show Então é isso galera Se você gostou do vídeo, clique em gostei, favorite Se inscreva no canal E siga-nos no Twitter Obrigadão e até a próxima E a próxima E aí Amém.